Balancê, cantado e acompanhado ao violão por Eduardo das Neves e couro feito por Mário e Sinocinho, para Casa Estão, Rizaneiro. Feito inverno e verão, nesta sua formosura Ternura de um coração, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura A tua ausência querida, é meu viver de amargura Ternura da minha vida, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura E balancê, balancê, balancê de neve e pura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura Ó minha salve, rainha, ó minha vida nozura